O vídeo dessa semana é atendendo a um pedido barra desafio da Mari Rocket Queen que é uma seguidora do canal, do Instagram e sugeriu um vídeo onde eu fizesse uma maquiagem usando só produtos nacionais Essa é a maquiagem que eu fiz A partir de agora vai minha cara linda sem maquiagem pra vocês verem o passo a passo dessa maquiagem Tentei preparar a pele com produtos que fossem nacionais O primer que eu usei foi um Instamatte, da quem disse Berenice Nos olhos eu usei o primer da Ruby Rose, que é a Ruby Rose assim É e não é nacional, porque a gente sabe que a origem dos produtos é da China Mas são acessíveis aqui na maioria dos lugares E o preço também, o custo-benefício é razoável E pros lábios eu preparei os lábios com esse primer esfoliante da Eudora Que eu amo, vocês já viram aqui no Mais Usado Vocês sabem que eu amo esse primer E quase todo o resto da maquiagem vocês vão ver Que é com produtos nacionais como a Mari me pediu Então pele preparada, eu vou aplicar a base da quem disse Berenice De alta cobertura, uma das minhas favoritas da vida E vou usar a esponjinha da Rica Que quem acompanha o canal viu, sabe que eu amo Então como é que eu faço? Eu coloco ela no dorso da mão E vou de pouquinho em pouquinho Eu tô com umas manchinhas Em alguns lugares eu vou usar a base Com esse pincel aqui da Real Techniques Pra corrigir pontinhos isolados Porque eu acho que não precisa de corretivo Essa base, ela consegue fazer bem essa função Aqui onde eu tenho a marca do óculos Eu dou soma reforçada Mas depois na hora do corretivo também a gente acerta Essa base, ela fica um pouco Como vocês podem perceber aqui Eu não sei se pela luz vai dar pra vocês verem Ela fica um pouco clara Então eu vou fazer uma leve correção aqui Só pra quebrar, pra dar uma temperatura Usando o pó multi-efeitos Da quem disse Berenice Essa parte aqui mais bronzeadora Eu vou usar esse pincel, aquele meu chinesão Que eu amo, sabe? Vocês já sabem que eu amo Só dando um contorninho O ideal não seria nem fazer isso com pó que tem brilho Porque esse pó que tem um leve brilho Mas eu acho que eu não tenho nenhum pó nacional Sem brilho Um pó ótimo pra fazer isso É o da Maybelline É o Sun alguma coisa Sun Expert, se não me engano Que é o pó bronzeador da Maybelline Então o que eu gosto de fazer Quando a base é muito clara Eu gosto de dar essa Que se chama de queimada no rosto Em vez de você fazer um contorno Você pode dar uma queimada no rosto Usando pó bronzeador Essa parte então tá feita Aí agora vou fazer o contorno Usando esse corretivo em stick da Louise Anse Eu acho esse contorno ótimo Pra fazer essa parte aqui de baixo do pescoço Eu acho que ele marca bem pro lugar certinho Pro rosto eu não gosto tanto não Mas pra fazer essa parte do pescoço Eu gosto muito dele Pra espalhar eu vou usar esse Expert Face Brush Da Rio Techniques Eu gosto muito de usar esse pincel Pra também aplicar essa base da quem disse Berenice Sempre acho que esse contorno aqui fica muito marcado Mas eu acho que é uma impressão minha Porque eu tô vendo sombreado aqui na câmera Mas no espelho não tá aparecendo tanto Mas na câmera tá aparecendo bem mais marcado Feito isso Vou corrigir as sobrancelhas Eu vou usar o kitzinho De sobrancelhas da quem disse Berenice O meu é na cor clarete O que eu vou fazer primeiro de tudo né Pentear a sobrancelha Com uma escovinha Isso aqui é um pincel da... Contém um grama bem antigo Que um lado ó É de delineador E o outro lá tem uma escovinha Aí eu vou pegar aqui Eu pego a serinha assim ó Pego a serinha assim Aí eu venho com o pozinho só corrigindo Onde tem falha mesmo Nada muito exagerado Pra não ficar aquelas sobrancelhas marcadonas do Instagram Aqui pra acertar o desenho Mesma coisa na outra Sombrancelhas corrigidas E aí o que eu vou usar Pra fazer o olho Vou usar esse quarteto da linha Nude Cada um tem o seu da Dylos Eu vou usar esses dois tons aqui Mais rosados Esse aqui é o quarteto número 2 O Chic Nude Então eu vou fazer o côncavo Com essa sombra mais escura E vou vir por cima Como vocês já estão acostumados Aquela minha maquiagem Que eu falo que é minha maquiagem De trás pra frente Então eu vou usar esse pincel aqui Da Sephora E bora lá Porque essa sombra Ela é muito Pigmentada Então eu gosto desse pincel Porque ele me dá mais precisão Ah, Cláudio Mas você não neutraliza a pálpebra? Não Eu gosto de aproveitar Esse tom escuro da minha pálpebra Pra não carregar muito no contorno Vou entrar um pouquinho pra cá A cor mais escura Agora eu vou vir com um tom mais claro Esse rosa E vou usar esse pincel da Real Techniques Que é o Base Shadow Que é o pincel básico pra sombra Aí eu vou aplicar Ela Inclusive indo um pouquinho pra cima do côncavo Porque já faz de certa forma uma transição Ah, mas se eu quiser adicionar um pouco de brilho a essa maquiagem Porque as sombras são totalmente mate Eu posso vir com um pigmento líquido vinho ou luz E fazer uma... Dar um truque aqui Mais no canto externo Só pra trazer uma cintilância Com o dedo mesmo Eu coloco o pigmento aqui assim No dorso da mão Venho só pra dar uma... Trazer uma luzinha mesmo Pra maquiagem Trazer uma cintilância Quebrar um pouco do chapadão das sombras mate Amo também esses pigmentos líquidos Agora eu vou vir com essa sombrinha Que é um pouquinho mais clara Com o mesmo pincel que eu usei Só pra abrir um pouco aqui no canto E o olho A base do olho tá feita Tem que fazer, claro Que a parte ainda de acabamento Que ainda não tá legal Mas vocês vão ver no processo aqui do vídeo Como é que eu faço Pra eu descobrir um jeito novo De fazer essa parte do acabamento Eu fazia com um lencinho umedecido Mas agora vocês vão ver Como é que eu vou fazer daqui a pouquinho Então Essa foi a parte do olho Eu gosto de deixar pra iluminar Essa parte aqui Rente as sobrancelhas Depois que eu faço o delineado O delineado eu vou fazer Usando esse delineador em gel Maravilhoso da Eudora E o pincel vai ser o 208 da MAC Esse delineador Ele é preto 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 Pretaço E ele não sai por nada desse mundo O que eu faço? Eu tiro aqui da parede Até pra ir já Dando uma achatadinha No pincel Agora gente Momentos de tensão Fazer delineado longe Do espelho É tenso E aí Aí aqui tá a primeira parte do delineado Tá? Porque eu ainda vou fazer um acabamentinho Mais no detalhe Mas é só pra vocês terem uma ideia De como é que eu aplico O delineador normalmente E agora eu vou dar uma acertada E vou contar pra vocês aquele truquezinho Que eu disse que eu aprendi Aí tem esse problema Ai Errei o desenho do delineador Preciso consertar Como é que eu faço? Inclusive essa parte de sombra De acabamento De sombra Que fica sobrando O que que eu faço? Eu pego o Fix Plus É porque meu Fix Plus Tá nessa embalagem aqui Fix Plus regular Aí eu borrifo ali na mão E venho com um cotonete E aí ó Eu venho corrigindo o desenho Dando o acerto No desenho do delineado Com o Fix Plus Isso eu aprendi Isso eu aprendi com um artista mexicano Da MAC Que ele diz Quando o Fluid Line seca E o Fluid Line seca muito rápido Ou se você quer esfumar Um Fluid Line já seco Você pode fazer isso Passa o pincel molhado Com o Fix Plus Em cima De onde você fez o desenho Do delineado E aí ó O delineado feito Eu não sei se O acabamento está uma maravilha Porque eu estou longe do espelho Então nunca fica Como fica 100% Porque eu estou longe aqui do espelho Se eu ficar perto demais Eu perco o foco da câmera Então Mas é mais para demonstrar Como eu passo Aí se eu perceber Por exemplo O desenho da sombra Não está acabando Junto com o desenho Do delineado Então eu faço esses acertos Nessa hora Eu venho com o próprio pincel Que eu já usei Dando mais uma esfumada Para acertar nesse momento Vocês viram que eu nem passei Mais sombra Eu vim com o pincel ainda sujo Do restante de sombra Que tinha Gosto de aplicar O rímel A máscara de cílios Antes Eu vou usar Turbo Duplo Impacto Da Eudora Esse rímel Eu gosto de fazer uma coisa com ele Gosto de começar a maquiagem Dele com essa escovinha E finalizo com essa escovinha Que eles dizem Que é para os cílios inferiores Mas na verdade Eu acho que ela Dá um alongamento final Que é legal Esse aqui é o resultado Com o rímel Eu gosto muito 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 Dessa máscara de cílio Para mim É uma das melhores Nacionais Deixe assim As de Eudora Desparadas São as melhores Aí agora eu vou para o batom E blush Antes de passar o corretivo De batom eu vou usar o rosa Encantada Da linha Pausa Para feminices Aí acerta Tá vendo Faço o acabamento Do batom Com o que restou Da base Na esponjinha Batom aplicado Para mim Esse é o batom mais bonito Da Bruna De blush Eu vou usar O pó multi efeitos Da quem disse Berenice Eu vou misturar os dois Ah mas Cláudio Você ainda está de olheira É isso gente Eu primeiro passo blush Para depois Eu vir com o corretivo Então eu misturo Os dois tons Esse blush É muito pigmentado Então tem que tomar Muito cuidado Na hora de aplicar E aí agora sim Eu vou para o corretivo Eu vou usar O da Natura Aquarela Na cor bege médio Só que o que que acontece Gente Esse corretivo É levemente Mais claro Do que o tom Da minha pele E ele é um pouco seco Ele tende a vincar Então o que eu faço Eu misturo Eu dou uma encostadinha No óleo Essencial da MAC Assim Uma encostadinha Mesmo Assim ó Isso até tira O excesso Dele Passa na mão Na cutícula Em qualquer lugar Só para deixar A mão Levemente suja Dele Venho com um pouco Do corretivo Está vendo Onde eu passei O óleo Misturo os dois No dorso da mão E aí Carimbo o dedo Com essa primeira Camada De corretivo Esse corretivo Chegou aqui em casa Essa semana E ele assim Ele lembra muito O Nars Eu vou fazer o acabamento Com a esponjinha Lolita Da GB Cosmetics Em resenha Dessas esponjinhas Aqui No canal E no blog Por que que eu passo O corretivo Depois do blush Porque se eu errar O desenho do blush Ele tira A marcação Eu vou puxando Um pouco o corretivo Para cá Para tirar a marcação Dou uma reforçada No corretivo Aqui nessa parte final Essa é a primeira Aplicação Que eu faço De corretivo Eu ainda venho Com o pincel O da Real Techniques E venho Cobrindo mais Onde eu tenho Mais olheira Com ele Porque ele me dá Mais precisão E aí Com um corretivo Já Sem a mistura Com óleo Eu carimbo Na mão Tá vendo Eu carimbo Ele na mão E vou Acertando o desenho Se ficar exagerado Não tem problema Porque eu vou fazer Ainda vou dar uma Vou esperar ele secar Um pouco Para fazer mais Acabamento Com a Esponjinha Vou reforçando Aqui Onde a gente Normalmente Tem isso aqui Mais escuro Dando uma iluminada Para subir E aí uma coisa Que eu faço Teve gente Que não gostou Quando eu fiz Uma aqui E fala Eu dou uma Puxada No corretivo Para cá Para dar uma Uma iluminada Aqui embaixo Também na sobrancelha E aí a parte Essa parte Do corretivo Está feita É claro Para vocês Vai parecer Muito claro Porque o corretivo Ele acenta A cor dele Ele acenta Depois de um tempo Eu vou fazendo Está vendo Ele dá uma acumuladinha Onde ele acumula Eu venho de novo Com a esponjinha Até para diminuir Esses limites Do corretivo Fazer um acabamento Mesmo Dar uma suavizada Na aplicação Desse corretivo Ah Cláudio Você não passa Sombra aqui embaixo Nem lápis aqui embaixo Não gente Eu não gosto Porque assim Especialmente para o dia a dia Nem delineador Nada Porque eu já tenho Muito olheiro E aí com o tempo A gente vai piscando A própria máscara de cílios Vai batendo aqui Já vai dando Uma contornada Então Na hora que eu saio Parece que eu estou Com o olho Muito pequenininho Mas ao passar do dia Ao passar do tempo Isso vai diminuindo Porque a gente vai piscando A maquiagem Já vai naturalmente Migrando com o suor Então eu já deixo ele assim Só faço Esse acabamento Embaixo À noite Só se achar Muita necessidade Para vocês Vocês vão Vão achar Que é necessário Porque vai Ainda o corretivo A cor do corretivo Ainda não assentou Mas assim Para o dia a dia Eu prefiro assim É assim É a minha A minha preferência Pessoal Não é todo mundo Que gosta Quem gostar Pode passar Por exemplo O que sobrou Do delineador Aqui Embaixo Eu não gosto muito Porque eu acho Que marca Ainda mais A minha Marca mais Ainda a minha olheira De iluminador Eu vou usar O toque de natureza Esse iluminador É fofo É super sutil Eu ganhei Ele da Anelisa Lá da feira Dos importados Então ele é super sutil Fica lindo Então eu passo Ele no C Aqui no dorso Do nariz Na ponta Do nariz Sem exagero Tá gente Nada de No arco Do cupido E aqui Embaixo Da sobrancelha Aí é a hora Que eu ilumino Normalmente uso O iluminador facial Que eu uso Embaixo da sobrancelha É muito raro Eu usar Uma sombra Aqui embaixo Da sobrancelha Ele é bem sutil Muito sutil mesmo E aí Como eu sou meio paranoica Com esse meu ossinho Aqui Eu não gosto Quando ele fica Muito iluminado E inevitavelmente O iluminador Bate nele Eu venho com a esponjinha Com o que sobrou Do corretivo Aqui E acerto ele E tá pronta A maquiagem Usando só Produtos nacionais Espero que a Mari Tenha gostado Espero que vocês Tenham gostado Obrigada por acompanhar Até aqui Se você gostou Desse vídeo Clique no like Pra ajudar a divulgar O vídeo e o canal Acompanhe também O DZL blog Pelo site Onde a gente tem Mais duas resenhas Semanais Além do vídeo De todas as quartas-feiras E acompanhe também O meu Instagram Onde eu coloco Stories Mostro novidades Antes de virem parar aqui E no blog Os endereços Estão aqui em cima Na capa do Youtube No box de descrição E aqui no final do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau